O Tardela em campo não tem placar em broca aí não O Tardela em campo não tem placar em broca aí não O Tardela em campo não tem placar em broca aí não O Tardela em campo não tem placar em broca aí não O Tardela em campo não tem placar em broca aí não O Tardela em campo não tem placar em broca aí não O Tardela em campo não tem placar em broca aí não O Tardela em campo não tem placar em broca aí não tem placar em broca aí não O Tardela em campo não tem placar em broca aí não tem placar em broca aí não